O roubo foi registrado pelas câmeras de segurança da loja. O ladrão passa em frente e olha pra dentro. Depois volta observando. Faz isso mais uma vez e decide entrar pra perguntar sobre os produtos da loja. Na saída, rouba uma máquina de solda e vai embora na bicicleta. Meu funcionário chegou e falou, cadê a máquina de solda? Eu olhei, vi que não tava, fui puxar as imagens. Aí fui puxando as imagens, vi que a hora que ele chegou, andou aqui, passou, voltou e pegou e levou. Uma cara dura mesmo. A máquina roubada foi uma como esta, vendida na loja por 900 reais. O dono acredita que o crime foi encomendado. Veio direto, acho que pra roubar a máquina mesmo, né, a maquininha, né. Ela é um invençorzinho de solda, né, de 180. Acho que alguém deve ter pedido pra ele ou pra ele mesmo, não sei. Mas levou. O roubo foi no último sábado, em uma loja de tintas e ferramentas de Aparecida de Goiânia. O ladrão passa por aqui, pega a maquininha e vai embora tranquilamente. O dono da loja registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia próxima daqui e os policiais estão com as imagens que comprovam o roubo. Quem tiver qualquer informação sobre o bandido mão de macaco que aparece no vídeo, pode ligar para o 197 da Polícia Civil e fazer uma denúncia anônima. Você pensa assim, né, mas quando você está trabalhando, você compra, paga os impostos, paga tudo, está ralando, o cara chega aqui e te leva, né, é complicado, né. Eu acho difícil, porque tudo que você entra aqui você tem que pagar, né. A pessoa leva e depois você não tem retorno, é complicado.